Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Marroia Mello, eu sou professor na Universidade Federal de Santa Maria, pertencente ao Departamento de Defesa Fito-Sanitária. Eu vim aqui hoje falar com vocês sobre uso de adjuvantes na cultura da soja. O uso de adjuvantes é uma prática bastante antiga, há muitos anos nós vemos colocando determinadas substâncias no tanque de purgização, buscando melhorar a eficiência dos nossos agrotóxicos e o adjuvante realmente é um, digamos assim, um companheiro do produto fitossanitário. Então, o uso de adjuvantes tem que levar em consideração determinados critérios que eu considero que são extremamente importantes no momento da sua escolha, pela sua utilização ou não. Então, uma das coisas que define a necessidade do uso de adjuvantes é, por exemplo, se o produto já tem essa recomendação. Se o produto, o herbicida, por exemplo, ele recomenda utilizar com determinado produto, com determinado adjuvante, eu acho que é extremamente importante a gente manter isso, principalmente para herbicidas. inseticidas e fungicidas, alguns deles têm determinadas recomendações e alguns não têm e alguns a gente pode trabalhar com outras possibilidades. Mas nós sabemos o quê? O uso de adjuvantes, ele pode realmente melhorar a eficiência biológica, tanto de inseticidas, como de herbicidas, como de fungicidas. Isso é uma coisa que a gente já tem consolidado ao longo dos anos. Só que a gente sabe o quê? Tem diferentes adjuvantes no mercado e cada adjuvante tem determinadas características. Então, eu preciso levar em consideração qual é o meu alvo biológico, qual é o momento que eu estou fazendo a aplicação e também quais são as condições ambientais no momento dessa aplicação. Por exemplo, quando eu tenho condições ambientais extremamente adversas, ou seja, se eu tenho alta temperatura, eu tenho baixa umidade, o uso de um adjuvante, ele pode ser uma ferramenta extremamente importante para evitar perdas do produto fitossanitário. Então, tem determinadas situações que é quase imprescindível nós trabalharmos com adjuvantes. Outro momento importante, por exemplo, quando tem previsões de chuva e às vezes nós estamos com janelas curtas de aplicação, a gente sabe que a grande maioria dos adjuvantes que nós temos no mercado, eles aumentam a taxa de penetração do produto. Consequentemente, nós podemos perder menos por um efeito de uma chuva inesperada após a aplicação, se nós estivermos trabalhando com adjuvante dentro da cauda fitossanitária. Então, tem momentos específicos que a gente pode pensar em trabalhar com adjuvante justamente para evitar as perdas. Então, o adjuvante não faz milagre nas caudas de pulverização, isso é importante a gente dizer. Mas, ele pode realmente trabalhar como um suporte, trabalhar como um produto que realmente ajude a melhorar o desempenho de inseticidas, fungicidas e herbicidas. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa dica, curtam, compartilhem e comentem. E até mais para mais dicas! E até mais para mais para mais dicas!